Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você, está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí. Bom galera, a proposta do trabalho de hoje é um pouco diferente, que é fazer a impermeabilização na superfície dessa laje. São 80 metros quadrados e uma das preocupações que existe quando se fala em impermeabilização de laje é o trânsito. Se é possível passar, se é possível transitar. Hoje eu vou mostrar para vocês um produto que ele te permite aí você passar, você acessar, você subir, você mexer em caixa d'água, não tem problema nenhum. Como vocês notaram, existe uma escada para acessar essa laje. Aqui atrás nós temos uma área que vai ser um salão de festa. Então galera, pessoas vão passar, o produto a ser aplicado nessa laje precisa dar garantia que não vai soltar. Hoje eu apresento para vocês o Elastimente Transit Cimento Elástico, banta líquida cimentíssima. Esse produto vem em um balde de 18 quilos e a preparação dele para aplicação é muito fácil. Ao abrir o balde, você vai encontrar um medidor, a parte A, que é esse sachê e a parte B, que é esse cimento no fundo do balde. Retirado o produto do balde, você pode usar o mesmo para fazer a preparação do produto. É só colocar a parte A, depois coloca a parte B e mistura, usando uma furadeira e um misturador. Aí vocês me perguntam, Joséias, existe a possibilidade dessa aplicação não dar certo? Galera, existe sim. Se a preparação da superfície da laje não for feita corretamente, é preciso fazer uma bela limpeza, retirando tudo o que impede a aderência do produto na laje. Finalizada a limpeza, aplique duas mãos da base preparadora e ela está prontinha para receber o Elastimente Transit. Vamos ao passo a passo da aplicação. Ao aplicar a base preparadora, use um pincel para facilitar os 90 graus. Na base plana, use um rolo de pelo baixo. Existem dois problemas encontrados em alguns produtos no mercado. O primeiro dele, o produto não adere à superfície da laje. E o outro, não acompanha a movimentação. Tem aqui uma bola e ela em uma proporção bem maior, ela movimenta bem maior que a movimentação de uma laje. E o produto não pode arrancar da superfície. Vamos dar continuidade. Então, amigos, foi finalizada a aplicação da base preparadora na superfície da laje. Chegou a hora de fazer o tratamento nas fissuras resistentes. Para esse tratamento, eu vou usar a fita de fibra de vidro alta adesiva. Todos os produtos da Dry Leves. Essa aqui é a Dry Fit. Para o tratamento das fissuras, eu vou usar uma parte da resina e uma parte do cimento preparado. Com o produto no balde, é só misturar. Despeje sobre a fissura. E com uma espátula, espalhe sobre o local. Espalhou o elastimento de trânsito, use a fita Dry Fit e coloque sobre o produto. Repita esse procedimento toda vez que houver necessidade. Olha que bacana, galera. O tratamento de fissura é feito dessa forma. Lá no início, foi passada a base preparadora, o zero trinca. Nós passamos um ademão de elastimento de trânsito, a fita Dry Fit. Agora, para finalizar, outro ademão de elastimento de trânsito. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Olhem só que bacana! Nós finalizamos o tratamento da fissura passando a base preparadora, o Elastement Transit, a fita Dry Fit, Elastement Transit, agora uma cobertura por total na superfície da laje com o Elastement Transit. Para finalizar, nós vamos aplicar mais uma de mão no outro sentido do Elastement Transit, aí a laje está garantida contra vazamentos, com umidade, contra boteira na parte de baixo. Bora? Vem com a besta! E aí E aí E aí E aí E aí Então amigos, foi finalizado no dia de ontem a aplicação da primeira demão do Elastement Transit na superfície da laje. Foi muito bacana, muito rápido. Hoje nós voltamos para a aplicação da segunda demão. E tem os dois sentidos, uma na horizontal e a outra na vertical. Eu vou mostrar para vocês claramente, as ranhuras, os sentidos da aplicação. Olha só que bacana galera, primeira demão no sentido horizontal, a segunda demão as ranhuras no sentido vertical. Amigos, tudo prontinho, esse foi mais um passo a passo executado com muito sucesso, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, faça a inscrição no nosso canal, acione o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei te respondendo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site onde você compra os produtos da Dry Leves, se fizerem a compra usando um código que eu também deixarei na descrição, você receberá um bacana desconto. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.